Nós iniciamos esse processo hoje aqui em Porto Alegre, com liderança de mais de 20 municípios e liderança de vários segmentos empresariais do Rio Grande do Sul e focou naquilo que vai ser o mote de nosso governo. Infraestrutura, educação, presença da agricultura, mas principalmente a inovação. O que nós podemos fazer para transformar o Rio Grande do Sul, que tem pressa e precisa desenvolver. Está na hora de nós olharmos mais para a sociedade, está na hora de olharmos mais para a competitividade. Nós precisamos nos preocupar mais com o desenvolvimento, com a nossa sociedade. O Estado do Rio Grande do Sul precisa precificar o tempo. Nós temos discussões que se arrastam por décadas. Isto tem custo. A questão da expansão da agricultura na metade sul do Estado do Rio Grande do Sul passa muito por isso. Nós vamos perdendo tempo. Tempo que não volta. No valor aluno ano do Fundeb, a gente só fica atrás de Rorã e Meia Mapá. Esses dados mostram que recursos financeiros são condição necessária, mas não garantia de aprendizagem. O grande desafio do Brasil hoje é garantia de aprendizagem. Nós temos um desafio de qualificação da gestão. A gente saber como a infraestrutura influencia no crescimento do nosso Estado, no desenvolvimento de todas as regiões, para a gente poder atender de maneira adequada cada ponto. Somos um Estado que a infraestrutura ainda carece de muito investimento e trabalhando com o foco que a gente consiga crescer, até um valor de retorno à sociedade muito agregado. Se a gente fosse falar sobre inovação no Estado do Rio Grande do Sul, todas as empresas, o cenário político tem que entender que a cultura da inovação é a estratégia da aceleração. Inovação é fazer, pegar um processo que já existe, mudar ele, fazer ele melhor para que ele se torne mais eficiente. Extremamente inovador. Para fazer com que o Estado do Rio Grande do Sul possa se tornar o Estado mais empreendedor em relação à nova economia. Porque enquanto a gente não investir naqueles que são daqui, que têm raiz e que acreditam no Estado, a gente vai continuar tendo a síndrome do vira-lata para sempre. E agora nós queremos percorrer todos os quatro cantos do Rio Grande, para que até o mês de dezembro nós tenhamos colhido as informações e as impressões do que o Rio Grande precisa. O que cada região do Estado possa se manifestar apartidariamente. E não é apenas partido político. Assim, os empresários do campo ou da cidade vão se manifestar para falar nas carências que tem em cada canto do Rio Grande. Para nós é fundamental apresentarmos um plano factível para a sociedade gaúcha. Governo voltado para as pessoas que querem empreender, que querem inovar, que querem fazer o Estado avançar. Obrigado.